7 de maio de 2021 Você está no Abuja Connection Isso aí Ontem foi um dia complicado Teve chacina no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho Em frente à cidade da polícia Teve o interrogatório do ministro da saúde, Marcelo Queiroga Teve o Bolsonaro falando grosébia Puta que páreo Bolsonaro, como você fala grosébia, né? Então agora você quer decretar e fazer cumprir Mais uma ameaça, todo dia uma ameaça Só que eu estou com uma interrogação aqui Eu quero saber de uma coisa Não é nenhuma teoria da conspiração Não é nada disso Mas bem no dia, bem no dia do interrogatório do ministro da saúde Onde o Marcelo Queiroga Uma chacina no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Se eu não me engano O Bolsonaro teve uma reunião com o governador Do Rio de Janeiro Dentro desse No meio dessa confusão Um pouco antes disso tudo Será que isso tudo está interligado? Será que é mais uma cortina de fumaça Para tirar o Queiroga Dos holofotes? Não sei Eu não estou criando aqui Nenhuma teoria da conspiração Não estou acusando Não estou acusando ninguém Mas está É confuso É com o país confuso Está mais confuso agora com o Bozo na presidência O Bolsonaro ontem andou dizendo um monte de asneira Um monte mesmo Um monte Dá uma olhadinha aqui Nesse primeiro pedacinho Isso aí Bolsonaro Decreta Decreta Você é quem Bolsonaro? Quem você é? Você é o reizinho? Você é o ditador? O que você quer fazer? Ameaça Bolsonaro Quem ameaça tem que fazer cumprir Sabe o que uma ameaça revela? Que você é incapaz de fazer o que está dizendo que vai fazer É isso que uma ameaça revela Uma ameaça Bolsonaro Ameaça é uma promessa É uma promessa Se você ameaçou Você tem que fazer cumprir Se você não cumprir o que você está falando Bolsonaro Porque você é covarde Você já é covarde Porque você já desdisse O que falou sobre a China Olha aí o que ele falou sobre a China Não é tocante É o vírus apenas É um vírus novo Ninguém sabe Se nasceu em laboratório Ou nasceu por algum ser humano Ingeriu um animal Inadequado Mas está aí Os militares sabem Que a guerra é química Bacteriológica E radiológica Será que nós estamos enfrentando Uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês Engraçado Engraçado que Puta Bolsonaro Você é covarde demais Você é muito covarde Muito covarde Olha ele desde dizendo o que ele falou Bolsonaro Bolsonaro Você é muito covarde Bolsonaro Você não Cara Você Bolsonaro Deixa de ser idiota Você não vai fazer cumprir nada Você é só um palhaço Você é só um covarde Você é uma piada Bolsonaro Quem não cumpre O que disse que vai fazer A ameaça Quem não cumpre a ameaça Que está dizendo que vai fazer É um piadista É um palhaço É um idiota Decreta Bolsonaro Decreta Decreta É mais fácil você sair numa camisa de força Do que você fazer cumprir o seu decreto Bolsonaro Dá uma olhadinha aqui Nessa outra parte do vídeo Vocês vão entender o que eu vou dizer aqui Ou nasceu por algum ser humano Ingeriu um animal Inadequado O Bolsonaro Você que é uma pessoa dada Você que é uma pessoa dada a gostar de galinha Você que come galinha de uma maneira heterodoxa Me diz uma coisa Bolsonaro Eu vou te fazer um desafio Vou te desafiar Bolsonaro Com uma pergunta Será que você é capaz de me responder? Você que é dado a gostar de animais assim Ô Bolsonaro Por que cabrito faz cocô redondo? Tempo pra você responder Vou esperar Vou repetir pra você Que talvez você não tenha entendido Bolsonaro Bolsonaro Por que é que cabrito faz cocô redondo? Ah, não entendeu Você não entendeu, Bolsonaro Tá certo Bolsonaro, você não entende nem de merda O que é que você tá falando aí De constituição De direito de ir e vir Direito de sobrepostos Você não entende nem de merda, Bolsonaro Você não entende nem de merda O que é que você tá falando aí, Bolsonaro? Puta que pariu Bolsonaro, deixa de ser covarde Deixa Deixa Sai da cadeira da presidência da república Antes que a gente coloque uma camisa de força em você Claramente Claramente você tá demonstrando demência Se não tá demonstrando demência Tá se fazendo de louco Tá se fazendo de louco Pra cobrir os podres do seu governo São mais de 400 mil mortos Aonde é que vamos parar, Bolsonaro? Chega Tá muito claro Tá muito claro A sua incompetência Eu fico imaginando aqui Você Decreta, Bolsonaro Decreta Porque Pra fazer o que você quer É só dando um golpe de estado Você vai dar um golpe de estado? Então vamos lá Deixa Deixa eu desenhar o mapa do seu golpe de estado Tem você como chefe das armas Exército, Marinha e Aeronáutica Chefe do Comando Maior do Brasil É o Bolsonaro Puta que pariu Caralho Ai Falei palavrão, mano Agora imagina comigo Imagina comigo Você dando um golpe de estado General Heleno na inteligência General Vilas Boas Tocando Dudu Bananinha Um cabo e um soldado E o Pazuello Quem diria Pazuello na logística Puta que pariu Fora que o Pazuello Nossa, Bolsonaro Queria ser um puta golpe de estado Hein, Bolsonaro? É sério isso? É sério Você é uma piada, Bolsonaro Você é uma piada Você e quem tá fechado com você Fechado com Bolsonaro Puta que pariu Que bando de idiota Deixem de ser idiotas também Seus bolsonaristas Era mais ou menos isso que Que eu queria dizer Se você quiser Se você quiser Ah Ah Já que eu falei um palavrão Vou aproveitar o vídeo Pra falar mais um O Diogo Mainardi Saiu do Manhattan Connection Eu continuo no Abuja Connection Mas o Diogo Mainardi saiu Eu tive o prazer De em quase todos os meus vídeos Falar assim Chegar pertinho O Diogo Mainardi O Diogo Mainardi Vai se foder Quase todos os meus vídeos Eu tive esse prazer E quem diria Quem diria Que nem pra isso você tem competência Nem pra isso você tem competência Você é um ser escroto também Você Caio de Arruda Miranda O famigerado Caio Coppola Que mente até no nome Augusto Nunes André Asa Que bando de gente escrota Alexandre Garcia Covarde Carregando corpos Vocês estão Rodeados de corpos Vocês que vão carregar Na história esses corpos Amarrados a vocês Deus queira que não estejam Amarrados em vocês Seria um martírio eterno Puta que pariu É Era isso Já xinguei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei não xingar Eu tentei Mas é impossível Olha o dia de ontem Como que não xinga Bolsonaro Eu não me calo E eu quero te fazer uma pergunta Ô Bolsonaro Cadê? Explica Os 89 mil na conta Da primeira dama Da Michelle Explica Explica Liberais Liberal 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 e conservador Liberal Há 30 anos Mamando nas tetas do governo Essa é a familícia Bolsonaro Aí mamando Nas tetas do governo Há 30 anos Se aproveitando Da máquina do estado E comendo galinha De maneira heterodoxa Puta que pariu Bom Terminou Era isso que eu queria dizer Já deu uns 10 minutos de vídeo Já ficou Já tá ficando longo Também se ficar longo O canal é meu Eu falo o quanto eu quiser O que eu quiser Quem quiser ouvir Que ouça Se você quiser se inscrever No Abuja Connection Connection Se inscreva É Também se não quiser Obrigado por ter me ouvido até aqui Até mais